Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Atenção pra você, amigo, amiga, sacoleiros e sacoleiras, lojistas, atacadistas! Chegou uma grande oportunidade pra você inovar sua loja. Fala aqui da minha mãe, gente. Ela trabalha com variedades de uma moda evangélica. Lindos vestidos femininos, como vocês estão vendo passar desde o início do vídeo. Qualquer modelinho, apenas R$17,00. Gente, conta com variedades gigantesmas de modelos e estampas com tendências. Lindos vestidos, no canelado, liso, por apenas R$17,00, Brasil. Gente, isso aqui é uma oportunidade pra você não deixar passar. Vai ter também os vestidos plus size. Vestidos plus size por R$19,00 apenas. E olha quantos modelos lindos. Isso aqui é presente pra sua loja. Peças em viscose, vestidos, macaquinhos, calça. Apenas o valor de R$16,00. Gente, verão chegou. Muita gente procurando essas peças em viscose, que é uma peça mais frinha. Agora, pro mês de verão. E aí, gente, chegou. Lindos vestidos, macaquinho, por R$16,00. No viscose, frinho. E como eu falei, também tem as calças pantacurta e as calças longas também, R$16,00. Lindas saias pra moda evangélica, modelinho secretária. Do R$36,00 ao R$46,00, por R$28,00. R$28,00. Do R$38,00 ao R$46,00. São vários outros modelos no WhatsApp. Camisa, gola careca, só R$14,00. Tem todos os tamanhos no algodão, fio 30, gente, algodão do bom. Camiseta, regata, agora pra esse verãozão, né, gente? Por R$13,00, gente. Isso aqui é presente. Vai ter também peças infantil. Meja as crianças chegando, dia das crianças. Olha só, macaquinhos, conjuntos, vestido. Custando baratex de R$13,00. Tamanho PMG. Uma variedade enorme de modelos de estampa linda pra vocês arrasarem nas vendas agora pro dia das crianças. Conjuntinhos de short no tecido Duna por R$18,00 o conjunto. Calças pantalona no tecido Duna, R$18,00 também. E uma super promoção de bores, custando valor de R$8,00 nesse modelo lindo, R$8,00. E a promoção, gente, a mega promoção ainda continua enquanto Dura Stock aqui com minha mãe. Crópedes, blusas por R$4,00. Gente, R$4,00, corre pra aproveitar, que são as últimas unidades, últimas peças, pra vocês aproveitarem por apenas R$4,00. Qualquer modelinho aí que vocês estão vendo passar. Muito bom, gente. Isso aqui é pra você levar pra sua loja e arrebentar e ganhar muito dinheiro. Olha esses lindos shorts agora pro verão. Gente, tá muito barato, muito barato mesmo. Aqui é pra você ganhar muito dinheiro. Macaquinho infantil por R$7,00. Vai ter também short taquetel feminino, todos os tamanhos do P ao GG, por R$9,00. Liso e estampado. Short no viscose, custando o valor de R$12,00, o viscose do bom, com várias estampas lindas pra vocês aproveitarem. Conjunto infantil masculino, só R$10,00. Corre, não perde tempo. Ela é a minha mãe, gente. Ela tem entrega garantida a partir de 10 peças. Entrega, excursão, transportadora, representação, box. WhatsApp, 81973391865. Corre pra adquirir, não perde tempo, não. Aqui é o BBB, bom, bonito e barato, confiável, entrega garantida.